Vou chamar o advogado do Agro, Juliano Kélio. Hoje, segundo ele, o Tribunal de Goiás decidiu que proprietário não pode retomar imóvel dado em parceria por falta de notificação de retomada. Como é que é mesmo? Ouça o Juliano Kélio, o nosso advogado do Agro, no ar, Davi. Alô você, produtor rural, que tem contrato de parceria. Fique atento para não perder o prazo da notificação para a retomada do imóvel. Olá amigo produtor rural, olá amigos do Tempo e Dinheiro. Meu nome é Juliano Kélio e eu sou o advogado do Agro. Hoje vai um recado muito importante para quem tem parceiro e pretende retomar o imóvel. Segundo o decreto que regulamenta o Estatuto da Terra, a notificação premonitória, que é aquela que deve ser enviada ao parceiro para a retomada do imóvel, deve ser feita com seis meses de antecedência do término do contrato. Com base nesse entendimento, em abril deste ano, o Tribunal de Goiás negou a retomada de imóvel ao proprietário, Justamente porque ele até enviou a notificação, mas ele não enviou com respeito a esse prazo. Enviou com quatro meses antes do final do contrato e não conforme seis meses, tal como manda a lei. Portanto, é preciso ficar atento para não perder o prazo e enviar a notificação premonitória no prazo e na forma adequada. E para isso, é importante você contar sempre com a ajuda de um advogado. E você, já passou por algum problema parecido? Se interessou pelo assunto? Entre em contato com a gente, a Alice e você também é o advogado do Agro, e vamos juntos colher os melhores resultados. Fica com Deus e um forte abraço!